O Pasto Certo é um aplicativo que ajuda a identificar e a diferenciar as cultivares existentes no mercado. Ao meu lado está o Sanzio Barrios, que é pesquisador da Ibrapa Gado de Corte e é quem conta pra gente o objetivo deste aplicativo. Sanzio? O Pasto Certo é um aplicativo para dispositivos móveis sobre as principais cultivares forrageiras tropicais. Ele está sendo lançado agora na DINAPEC 2017 e a primeira versão, a versão 1, é composta pelas cultivares de braquiária e pânico máximo. Foi um aplicativo desenvolvido em parceria entre a Ibrapa Gado de Corte e a FACOM, que é a Faculdade de Ciência de Computação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O objetivo deste aplicativo, Sanzio, que está disponível para os produtores utilizarem. Como que começou esse passo certo? O que motivou a gente fazer o aplicativo foi que, apesar de nós termos um volume muito grande de informações técnicas sobre as cultivares, essas informações estão dispersas em diferentes tipos de publicação, seja em teses, dissertações, boletins técnicos, comunicados. E normalmente essas publicações são individualizadas por cultivares. Tratam-se apenas de uma cultivar ou de poucas cultivares. Então existe no mercado uma ausência de um veículo de comunicação que permita a descrição completa dessas cultivares e que compare essas diferentes cultivares em um único meio de comunicação. Então isso nos motivou a desenvolver o passo certo. O objetivo do passo certo é justamente isso. Identificar e diferenciar essas diferentes cultivares, comparar essas diferentes cultivares para diversas características, contribuir para informar o uso correto dessas cultivares, as principais recomendações e restrições. E um ponto muito positivo é que ele é gratuito. É um dispositivo que está disponível no sistema Android gratuitamente ao usuário. É de fácil uso, bastante interativo com o usuário. O usuário vai clicando e vai vendo as cultivares, as variáveis que ele deseja identificar sobre cada material e trabalha offline. A gente sabe que hoje é muito importante o aplicativo ser offline, porque o nosso público é muito diverso. O público que vai usar as cultivares, seja pecuarista, o técnico que está dando assistência técnica para esses produtores, o revendedor de sementes, em vários locais não tem acesso à internet. Então isso é uma vantagem muito importante que permite trabalhar o aplicativo sem ter o acesso à internet. O acesso só é necessário para fazer as atualizações. Sanzo, então acaba sendo uma ferramenta a mais e fácil para o produtor utilizar. Com certeza, é justamente isso que a gente queria. Uma aplicação mobile para smartphones, para tablets, de fácil acesso, que reúna no único aplicativo todas as cultivares. Nessa versão 1 a gente está começando com braquiária e pânico máximo, as principais cultivares. Isso representa mais de 80% do mercado de sementes. Mas no futuro também a gente vai expandir para outros gêneros forrageiros. E o aplicativo é dinâmico. A gente pode, a partir do momento que a gente tem informações novas, adicionar isso ao aplicativo, seja fotos, tabelas, mais informações, enriquecer cada vez mais esse aplicativo. Então, além de ser gratuito, de fácil interação, trabalhar offline, ele é flexível. A todo momento a gente vai atualizando com novas informações, cada vez ficando mais completo. E o usuário também pode mandar dúvidas para a gente sobre o aplicativo, sobre as cultivares. Dentro do aplicativo tem um item lá de contato, e que a gente vai estar interagindo mais diretamente, a equipe desenvolvedora do aplicativo, com o usuário no sentido de auxiliar. E também a gente captar sugestões, melhorias, para a gente sempre estar melhorando o aplicativo. Isso é muito importante. Os produtores das unidades da Embrapa estão sempre à disposição do amigo produtor. Muito obrigada pela sua participação, Sanzo. Caile Rodrigues, para o SBA.